Luiz Eduardo, colo-colo vai atrás do Marcelo Moreno o Vitor fora moço, deveria vir Luxembur só ele dá jeito o Samuel Gonçalves o câncer do Cruzeiro são os conselheiros sem exceção, pois falar que ainda tem conselheiro bom é só lá na linha, se tivesse já tinha vindo a mídia exposto tudo que acontece lá, eu também concordo com essa fala eu acho que quando você não faz o bem, você acaba culminando em deixar o mal acontecer, então essa fala aí que existe conselheiro bom, é só lá na linha mesmo se tivesse que fazer, teria feito concordo sim, apesar de ter algumas ressalvas aí, porém eu acho que é uma fala correta o Junior Silva, salve o nome de fala rapidinho aí, não sei quem perguntou, mas falou do Marcelo Moreno aí, é uma informação aí não sei se é verdadeira o pessoal pode confirmar, eu nunca ouvi falar desse site aqui, pra falar a verdade Colo Colo vai atrás do atacante boliviano, Marcelo Moreno Marcelo Moreno, capitão da seleção boliviana, está na votação está na situação de ir para o Colo Colo após a saída do Nicolas Blunt uma bomba ocorreu vou aumentar aqui um pouquinho Marcelinho uma bomba ocorreu durante o dia dessa quarta-feira, dia 21 da rádio ADN e do seu programa Los Tenores assegura que o Colo Colo segue os passos do artilheiro e capitão da seleção boliviana, Marcelo Moreno jogador aparece tem uns bagulho que eu traduzi automaticamente, aí você está ligado como é que é, né já está confirmada a saída e tal, né é, meio estranha essa notícia, né nesse cenário, Marcelo Moreno entrou no portfólio do Colo Colo na missão de incorporar um novo atacante para atender as demandas do Gustavo Quinteiros em relação ao fortalecimento do plantel e na luta pelo título do torneio nacional meio estranho essa notícia aparecer, até porque o o Marcelo Moreno fez de tudo para vir para o Cruzeiro não deve estar recebendo assim como os outros, né mas ele largou milhões e milhões lá da China para vir para o Cruzeiro será que ele vai largar essa situação? eu acho difícil, né ele que é citado no áudio que fala que ele é um reserva caro, né para ser reserva do Bissoli que tinha apenas três jogos naquela época então talvez aí seja uma reação aí que seja causada pelo áudio que o próprio Sérgio pediu para soltar e provavelmente soltou Ah, cara eu acho que é funções distintas eu prefiro o Sol chegando na área e eu gosto do Marcelo Moreno dentro da área então eu acho que cada um na sua função são hoje os melhores jogadores do Cruzeiro beleza? Nós, gente os comentários pulou tudo aqui, ó o Júnior se falou salve pulou minha mensagem para dar notícia do Moreno ô cara foi mal desculpa é porque nem todas como a gente está no StreamYard aqui o StreamYard quando a mensagem é bloqueada pelo YouTube ela não vem para cá tá? então eu consigo ler só aqui que não está ocultado pelo YouTube mas vamos que vamos ô Júnior eu tento ler aqui todos os comentários o Igão falou aqui ó Barbosa saíra reforço o Fernando FC o Ayrton é fraco demais chuteirinha rosa ele sabe usar Tomás Neto bom lembrar que ninguém trabalha de graça os jogadores não estão remendo pode ser devido aos salários atrasados Tomás Neto depois esses mesmos jogadores entram na justiça e tem os valores todos corrigidos e ganharam então tipo assim essa negócio de não jogar porque não vai receber é bem complicado tá? mas é é o trabalhador brasileiro Júlio Tavares para essa turma de malandos do time do Cruzeiro somente o Luxemburgo consegue tirar alguma coisa o Thiago mas Serem quais são os próximos jogadores que vão sair? cara eu não sei não sei Luiz Carlos paga o Pai de Santo volta ao normal o Pai de Santo acho que morreu tá? a Mônica Alves o clube está levando aí tu pode levar o Cabral Henrique Felipe Augusto vão ficar sem jogador assim vai agressivo colocar dinheiro no Cruzeiro com essa diretoria corrupta Luiz Carlos acabou oh meu Deus cai aqui oh meu Deus cadê o Joseph? você gosta do Joseph ou o Álvaro? cara tem tem umas situações a maioria das situações a gente não entende né? porque outro jogador aí que a gente a maioria dos torcedores do Cruzeiro não queria ver aqui nem pintar de ouro no Cruzeiro né? e mais outro jogador que com certeza veio aí por aval técnico né? do treinador Joseph pô cadê ele no Cruzeiro? tá sumido? e tal lógico que teve suas cagadas e tal né? principalmente aquele gol contra lá bizarro mas cara é inadmissível o Cruzeiro contar com jogadores com com profissionais que são amigos são jogadores de confiança de de treinadores e tal né? de diretores diretor o diretor Rodrigo Passano contratou o Moza só porque é amigo dele entendeu? o Moza não tem não tem uma bagagem pra treinar o Cruzeiro entendeu? é situações assim que a gente não entende Wesley Leoteiro salve pessoal boa noite será que o Moza vai pedir pra sair? eu acho que não a gente comentou sobre isso então na minha opinião eu acho que não acho que não não vai pedir pra sair só igual o Alvo falou só se houver aí um acordo alguma coisa assim que seja bom pra ele o Castilho Riqueiro boa noite eu acho que o Moza é o problema para o Passano resolver estar no mesmo pacote o professor Lucas Pereira mandando o vixe o Moza tá seguro demais no cargo cá pra nós porque só vai sair se o Cruzeiro demitir ele e se o Cruzeiro demitir não vai poder contar com outro profissional fora dele entendeu? e se o Cruzeiro quer que o Moza sair consigo outro treinador o Cruzeiro vai ter que entrar em contato com o Moza pra ele se demitir de fato mas antes disso vai ter que arrumar um acordo pra futuramente o Cruzeiro dever ele porque várias cobranças que estão vindo futuramente o Moza tá muito seguro no cargo queira ou não apesar dos resultados terríveis mais de sete jogos sem vitória o Juan Magalhães superbe aqui acham o Sobs deve ser dispensado você acha que o Sobs deve ser dispensado eu não acho eu acho que pra gente dispensar o Sobs e tentar colocar um jogador melhor que ele lá apesar o jogador é fácil o Sobs joga muita bola e tá na fase ruim eu acho que é só isso não ele pode contratar um treinador e ele treinar o time sem registro no BID sem presença no vestiário eu acho que não isso aí pra até não tomar uma punição por causa disso o Cruzeiro pode tomar Beretti passou a auxiliar no dia 2 de fevereiro mas aí é melhor ficar o Mozart a opinião do Castilho Rigueira entre os dois ele prefere o Mozart o Otavachado bando de incompetentes comandando o Cruzeiro time de rua o o o Obrigado.